Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e no vídeo de hoje eu vim aqui gravar a tag Mostre seu celular Então vamos começar Bom, primeiramente meu celular é o iPhone 5S Dourado Meu gato caiu Bom, então vamos começar Esse meu bloqueio é o meu gatinho Theodore Daqui tem os aplicativos que já vieram com o celular Tem no caso os ajustes, o tempo, o calendário, mensagens, game center Também tem contatos Tem essas coisas que vem com o iPhone, tem o FaceTime Que eu falo com as minhas amigas Ó, tem o App Store, essas coisas Tem o aplicativo do... Daquele relógio, o Apple Watch Bom, aqui na segunda página eu tenho o Minecraft Que eu adoro Aqui eu também tenho nessa pasta Que é o nome é edição Que é edição de fotos e de vídeos pequenininhos Eu tenho o Fonto É muito top esse aplicativo Se você gosta de botar texto em fotos, gosta dessas coisas Super indico Deixa eu mostrar Eu tenho muita pouca foto Eu tenho quatro, três fotos Vou pegar uma da Sossô Falando nisso, hoje a Sossô tá fazendo seis meses E eu tô muito feliz com isso Que eu gosto muito dessa pequenininha Ó aqui Logo, logo ela vai fazer um ano, gente Então eu peguei essa foto Daí tem vários filtros Vou botar um qualquer um Eu boto o Done Daí eu posso botar texto Por exemplo, vou escrever Aqui é difícil escrever assim Eu vou escrever qualquer coisa Daí eu clico aqui em fonte Tem várias fontes Essas aqui São as que eu baixei Que não vieram Mas essas aqui, ó Vieram todas com o aplicativo Ó, espera Então eu vou selecionar qualquer uma Ó E é muito legal Próximo aplicativo É o Vídeos que já vem com o iPhone Mas como é de vídeo eu deixei aqui O Baza Art Que é muito top Se vocês quiserem um tutorial Eu faço É só deixar aqui nos comentários Que eu adoro esse app Quase as minhas fotos do Instagram Eu edito no Baza Art E o Vont Que é pra botar É a mesma coisa do Fonto Só que em vídeos Em pequenos vídeos Aqui tem A pasta Extras Que é uma centralinha Que vem com o iPhone E social Que tem minhas redes sociais No caso Instagram WhatsApp Que eu não vou passar, tá? Snap Twitter Youtube O Gmail E o Google É, então é isso Isso que tem no meu celular, gente Aqui também tem as dicas da Siri Ó Então foi isso Se gostou, deixe seu gostei E se inscreva no meu canal Beijão E tchau Ah, e não esqueça de assistir O vídeo anterior E me seguir nas minhas redes sociais Big beijo E se inscreva no canal